Olá, para você que nos acompanha, terça-feira 26 de julho de 2022 está no ar mais uma edição do Bom Dia Produtor com imagens ao vivo de Cuiabá, a capital do Mato Grosso, que nesta manhã tem sol sem nuvens no céu, viu pessoal? O tempo segue firme e à noite o tempo aberto com nuvens. Não tem previsão de chuva para hoje e a temperatura deve oscilar entre a mínima de 21 graus e a máxima de 37 graus. Vem comigo porque está no ar mais uma edição do Bom Dia Produtor. No programa de hoje vamos falar sobre alguns obstáculos da qualidade da pastagem. É necessário que se invistam em produtos com qualidade e que recuperem o capim. Segue em nossa programação o De Olho na Fazenda Nelore Três Irmãos, que vai até o dia 30 de julho. A oferta é de 50 reprodutores Nelore PO de alta qualidade e genética. A realização é da nossa parceira Central Leilões. Bons negócios aqui pelas lentes do Canal do Boi. Tudo isso e muito mais de informação você só tem agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão Café pra esquentar E a bicharada no quintal Roda pra molhar Tira leite no curral Arrei o cavalo Tem gado pra campear Começando mais uma edição do Bom Dia Produtor São 7 horas e 18 minutos pelo horário de Brasília E eu já chamo a sua atenção pra esse recado Você que é produtor rural e precisa de crédito pra expandir os seus negócios Essa pode ser a sua chance Confira Oi Vinícius, um ótimo dia pra você Um ótimo dia pra você de casa também Tô chegando pra trazer uma ótima notícia pra você que é produtor rural Chegou o plano Safra 2022 E com o Banco do Brasil é muito rápido e fácil Pegar o seu crédito agro pelo aplicativo Então não perca tempo Peça já o seu e conte com atendimento especializado Sempre que precisar É ou não é o maior parceiro do agro de todos os tempos? É parceria pra todo dia Banco do Brasil, pra tudo que o agro imaginar Um excelente dia A qualidade da pastagem é um assunto indispensável E que garante bons resultados Tanto pra pecuária de corte Quanto pra pecuária de leite É certo que o pecuarista às vezes enfrenta problemas Como por exemplo a questão da falta de fertilizantes Mas nada disso impede que ele continue trabalhando E investindo no melhoramento de suas pastagens Que garantem resultados satisfatórios de sua produção Pastagem de qualidade é sinônimo de lucratividade e produtividade na pecuária Por isso é fundamental que a pastagem receba investimento adequado Garantindo que esteja bem nutrida e vigorosa Resultando em um bom aporte de alimento para o rebanho O que se traduz em animais saudáveis e melhor terminados O assunto foi tema de um evento realizado pela Campo Forte Agrícola Revenda que comemora dois anos de existência em Campo Grande Participaram técnicos da empresa, pecuaristas, especialistas em pastagem e convidados Investir na pastagem é a maneira que a gente tem de ter uma produtividade E assim ter mais lucratividade Então pastagem é importante Uma pastagem bem nutrida Você consegue ter um... O animal ele fica mais precoce Você consegue engordar ele mais cedo Tem mais saúde no próprio animal E também aspectos de conservação e longevidade da própria pastagem A gente tem no Brasil muitos casos com áreas degradadas Isso é um problema muito recorrente O que é a alternativa para o produtor que passa por uma situação como essa? O que ele pode fazer para tentar recuperar uma área que foi degradada? A gente... A reforma de pastagem ou recuperação da pastagem É uma maneira clássica de a gente estar recuperando essas pastagens, né? Mas a gente também pode tentar evitar que ela se degrade com o manejo mais correto Você equilibrando a quantidade de animal Para que você não tenha um super pastejo E você acaba degradando a planta e depois o solo também E aí você entra nesse ciclo de pastagem degradada Uma vez que ela já esteja degradada A recuperação das pastagens por meio de aplicação de corretivos e fertilizantes É uma das maneiras de você estar recuperando a fertilidade natural do solo E a produtividade da pastagem Um dos pontos altos do evento foi a apresentação da linha de produtos da NPA Uma empresa 100% brasileira que atua no mercado farmoquímico, veterinário e agrícola Desenvolvendo e fabricando produtos inovadores Como os minerais quelatados com aminoácidos e polióis Esse evento marca um ponto histórico na história da Campo Forte Agrícola Aqui no estado de Mato Grosso do Sul Com atuação em Campo Grande Estamos muito felizes Enfrentamos diversas dificuldades E agora com novos parceiros Excelentes produtos Sempre buscando as melhores soluções para os nossos clientes Justamente falando em produtos que são escolhidos a dedo A gente tem um produto muito especial que chegou aqui para vocês Que é focado no trabalho do pessoal com pastagem Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre ele O ano de 2021 foi um ano muito difícil, muito desafiador E os pontos principais que afetaram o rendimento econômico dos pecuaristas Foram as pastagens Tivemos tempos de chiagem, muita geada Tempos que oscilaram do extremo ao extremo Então pensando nisso, nós fomos buscar uma solução E encontramos na NPA um produto excelente Que tem tudo para dar certo e transformar a pecuária e manejo de pastagens no nosso estado Eu acredito que, na verdade, o nosso menor investimento hoje em dia é em pastagem Que é o mais duradouro e que dá um resultado 100% produtivo Quando a gente realmente investe com qualidade nas pastagens O pasto é a base, o pasto realmente é onde a gente tem que ter sempre um bom manejo Manter sempre um pasto de qualidade Pois é através das fibras, da energia, da proteína, dos nutrientes básicos da nutrição do animal Que vai fazer com que outras tecnologias realmente façam a diferença Então a base da pecuária do nosso boi produtivo do Mato Grosso do Sul Do boi do Brasil, da nossa carne eficiente é o pasto Um dos produtos que se destaca no portfólio da NPA é o Protemax Pastagem Um fertilizante organo mineral com alto poder de nutrição Desenvolvido e patenteado pela NPA Para potencializar o desenvolvimento e a produtividade de gramíneas O produto possui altos teores de aminoácidos livres Que são facilmente incorporados no metabolismo da planta Poupando-a de um gasto energético que seria necessário para a síntese dos mesmos Além disso, o Protemax Pastagem conta com diversos minerais em formatos altamente nutritivos Como polióis e quelatos de aminoácido Que são mais absorvíveis e biodisponíveis Esse produto, como ele é feito de um bioestimulante São aminoácidos, a base de aminoácidos Mais micronutrientes, quelatos ou na formato de polióis Como é que ele age? Ele age aumentando o volume de raiz O que proporciona uma melhor absorção dos fertilizantes Ele acelera com todo esse complexo de aminoácidos O retorno ao vegetativo Aumentando assim o volume de massa Saiba mais sobre o Protemax Pastagem E conheça toda a linha de produtos da NPA Acessando npa.ind.br E para você, meu amigo Produtor Rural Que está aí em casa acompanhando o Bom Dia Produtor Vem participar ao vivo junto comigo da nossa programação Enviando as suas dúvidas e sugestões no nosso número de WhatsApp 6799863001 Estou esperando sua mensagem É só entrar em contato nesse número Não esquece de dizer o seu nome completo E a cidade de onde você está falando Vou para um intervalo comercial Daqui a pouco estou de volta E você confere o Júlio na Fazenda Nelore e Três Irmãos Realização da Central Leilões Bons negócios, hein? Você não pode perder Estamos de volta com o Bom Dia Produtor E chegou a hora do Júlio na Fazenda Nelore e Três Irmãos O Júlio na Fazenda Nelore e Três Irmãos Vai até o dia 30 de julho A oferta é de 50 reprodutores Nelore PO De alta qualidade genética Além disso, há uma oferta especial De dois reprodutores CIND Com realização da Central Leilões Para saber mais sobre isso Vamos para São Gabriel do Oeste Interior de Mato Grosso do Sul Para conversar com o José Cunha Ele que está por lá durante toda essa semana Acompanhando e trazendo bons negócios Para o pessoal aqui que assiste o canal do Boi Meu amigo, muito bom dia para você Oi Vinícius, bom dia para você E bom dia a todos que acompanham O programa Bom Dia Produtor em todo o Brasil Olha só Vinícius Ontem foi apenas o primeiro dia Desse De Olho na Fazenda E já tivemos aí vários animais comercializados Então, olha só Quem está nos acompanhando agora Fique de olho Passa a mão no telefone Entra em contato Porque é muita qualidade E quando a qualidade é muito grande O pessoal já liga Já confirma E já faz a sua reserva do seu animal Porque pelo andar da carruagem aqui Eu não sei não se a gente vai chegar até quinta-feira Porque olha só Está vendendo que nem água Ontem à noite tivemos uma noite especialíssima de vendas Foram dez animais comercializados Na noite de ontem Dez animais comercializados Então, realmente Um De Olho na Fazenda Um diferencial muito grande Trazendo muita qualidade Trazendo muita genética Trazendo Muitos animais Que trazem muito retorno Dentro da propriedade Que tem uma linhagem Tem um pedigree Então, o pecuarista Que está nos acompanhando Sabendo disso Está passando a mão no telefone Está ligando E está fazendo a sua confirmação Então, você que está nos acompanhando agora Em todo o Brasil Aqui dentro do Bom Dia Produtor Fique esperto aí A gente vai apresentando os lotes para vocês Não é leilão É preço fixo São trinta parcelas A dinâmica desse De Olho na Fazenda Trinta parcelas Frete grátis dentro da malha rodoviária E também condições diferenciadas de frete Para essas informações aí A gente indica que você entra em contato Com a mesma operadora da Central Leilões Que inclusive está lá em Araçatuba Junto com a gente nesse momento Aguardando aí a sua ligação Para participar junto com a gente Aqui comigo em São Gabriel do Oeste No Parque de Exposições Balduíno Mafissone Nossos companheiros aqui Que estão agarrados com a gente Desde ontem de manhã aqui O Éder Miranda Do Nelore Três Irmãos E também o João Do Nelore João Estão ajudando aqui a gente A fazer essa venda especial para vocês Trazendo essas ofertas Grandes animais Grandes reprodutores Reprodutores Para vocês Nessa oferta aqui Éder, muito bom dia para você Ontem já um dia especialismo Já bastante animais comercializados Então a expectativa vai aumentando aí Em torno disso, né? Bom dia, Zé Bom dia a todos os produtores rurais Pecuaristas, né? E enfim Quem vive no meio rural aí Que acompanha o SBA E também o pessoal da cidade Que gosta do meio rural É isso aí, Zé A gente começou ontem Primeiro dia Já realizamos várias vendas, né? Então nós estamos com a meta aí De terminar a venda dos animais Até quarta-feira Liquidar toda essa oferta Então para começar Eu já queria chamar o lote 76 O pessoal já está pedindo lá Já coloca na tela para nós, canal E também enquanto o João vai dando Bom dia dele É isso aí Nós estamos aqui Para realizar as vendas Para fazer Atender as consultas de todos Temos condições de pagamento Em 30 parcelas Lote 76, canal Por favor É isso aí, ó Está aí na tela Está aí na tela para vocês O lote 76 A imagem está equivocada E os caracteres estão certos Aí, agora sim Aí É Então nós temos frete grátis Para o Mato Grosso do Sul Qualquer quantidade Mato Grosso e Goiás Minas Gerais Vamos atender no Triângulo Mineiro E São Paulo Vamos atender no Oeste Paulista Mas qualquer coisa diferente É só entrar em contato Com a mesma operadora Lá na Central Leilão Está o Cassiano Pele No 018-3622-4999 Ou no WhatsApp 018-99-637-2999 Ou alguém que tiver O nosso contato aqui Está eu e o João aqui Para a gente atender a todos É isso aí, olha Está aí lote 76 Para vocês Na tela Enquanto vocês vão olhando aí Vão analisando Vão dando uma olhadinha Nesse lote aí Nós vamos dar um bom dia aqui Para o João também Neloro e o João participando com a gente Convidado Muito especial Nesse De Olho na Fazenda Não é, João? Muito bom dia Seja bem-vindo novamente Bom dia, Zé Bom dia, Éder Estamos aqui agarrados Desde ontem Ontem efetuamos várias vendas Foi muito bom Iniciamos com o pé direito Torada também Está pronto O cliente pegar Levar E já usar De cara No seu gado E eu queria agradecer A audiência de ontem E o pessoal A visualização hoje cedo Está muito boa também Várias pessoas aqui Mandando um bom dia Aqui para mim Então Vamos começar É isso aí O filho do 87-19 Da EAO Que vai no sangue do Quark Também na sua genética Ele tem 16-46 E Pacará E na sua linha baixa Na Ida G2 Vai no sangue do Noturno Ainda com o Lalipur da Matinha Na sua linha baixa Animal de 500 quilos Praticamente 34 centímetros Circunferência Escrotal 13,54 de índice Sendo o DECA 1 Na sua avaliação Do PMGZ Características Destacadas Para Peso a desmama Peso ao ano Como DECA 2 E também Perímetro escrotal Ao ano Como DECA 2 Seu ponto forte É a idade do primeiro parto Com menos 20,35 dias No encurtamento Da idade do primeiro parto E a stayability 37,27% Sendo o DECA 1 Animal pré-selecionado Para o PNAT Daqueles que a BCZ Passa a relação Para a gente Que estão Que são aptos A ser vistoriados Pelo técnico E se tiver uma pontuação Ser mandado Para a FASU Para fazer o teste Então é isso aí Animal jovem De geração 2020 Que está disponível ainda Dos que não foram confirmados É isso aí 650 reais Na parcela Lembrando a dinâmica Do De Olho na Fazenda Primeiro que é Confirmação Você vai entrar em contato Com a mesma operadora E vai reservar o seu animal Vai confirmar E aí o animal já é seu Não tem Não é leilão Não tem leilão 650 reais A parcela São seis duplas Mais 18 individuais Totalizando aí Trinta parcelas De 650 reais O frete É grátis Dentro da malha Rodoviária Eu acho que é Mato Grosso Mato Grosso do Sul Goiás E aqui o Triângulo Mineiro Né? Região aqui próximo E também aqui A região oeste de São Paulo Aqui Próximo a Araçatuba Aqui a região Não é isso, Éder? Confirma, né? É isso aí Então é essa a malha rodoviária Para outras regiões do país Você tem a opção De um frete facilitado Você pode entrar em contato Com a mesma operadora Está lá o telefone 1836224999 E para você que quer mandar Mensagem via WhatsApp 18996372999 Esses são os telefones Da mesma operadora Da Central Leilões Para você entrar em contato E consultar aí As outras condições De frete Vamos chamar mais lote aí? Vamos para o lote 85? Lote 85 Para nós na tela Canal Vem lá Da Fazenda Serra Azul É Nelore João É o desejo Na tela aí Toro desejo Está aí João O touro desejo Para o cliente Que também pediu Para visualizar Esse lote aí Isso aí Meu amigo Petiço Lá do CLC Isso aí eu estou indicando Para ele É um animal De 19 meses Agora Animal do mês 12 De 2020 Apto a reprodução já Andrológico Bombando 35 de CE 535 quilos No dia da pesagem Nesse regime de pasto Com a suplementação Em ração Animal Praticamente 12 pontos De IABCZ 11.9 DK1 Esse também é um Classificado Para o PENAT Naquela Avaliação da BCZ Que o Eder Citou agora O animal Com heterose 100% Zero de endogamia Então O Namburg É interior da Bela Que vem lá Do Backup Em vaca É avesso Da Bela Que vai a Rambo E a mãe dele É uma doadora Minha Em soluto Em Bela SES Uma vaca Muito produtiva E mostrando Todo o seu desempenho Nessa pequena idade Que ele ainda tem Um bezerrão ainda Praticamente 18 meses Então está aí Petiço Olhou Gostou Só confirma Que é seu Não tem disputa Com certeza Olha só Para o pessoal Que está em casa Éder Poder entender Certinho A gente está Passando aqui Alguns animais Os dois Primeiros animais Que nós mostramos São animais Selecionados Pelo PENAT Certo Para estar participando Do PENAT Eu gostaria que você Explicasse para quem Está nos assistindo E ainda de repente Não tem o conhecimento Como é que é feita Essa seleção Para estar dentro Desse Programa O PENAT Que é um programa Da BCZ Beleza Enquanto vamos comentando Nós estamos na tela Com o lote 85 Pode Colocar o lote 77 Que é mais um Pré-selecionado Para o PENAT O PENAT É o Programa Nacional Se houver o interesse Do criador De levar eles Para a prova Ele tem que solicitar Um técnico da BCZ Que vai fazer o EP Muras E conforme a nota Do EP Muras Que ele atingir Ele passa Para a próxima fase Que é a prova De ganho de peso E eficiência alimentar Da qualidade Da qualidade Do trabalho Que é realizado Esses animais Selecionados Dentro dos critérios Da BCZ Que são critérios rigorosos E então está aí A qualidade Desses animais Como esse lote Que você está vendo Aí na tela O lote 77 Um touro jovem E por isso Com todas as suas Características Por isso Selecionado Para estar dentro Do programa Do PENAT Mais uma chancela Como o Eder falou Uma comprovação De que você está levando Um animal Reprodutor Para a sua fazenda De altíssima qualidade Que vai trazer Um resultado Com certeza Dentro da sua produção Dentro do seu rebanho É o lote 77 É um filho do Truque Da Lô Brasil Nessa oferta Aqui dos animais A preço fixo Temos apenas Dois filhos do Truque Um já foi confirmado Que é o lote 78 E essa é outra opção Para quem busca Essa genética Filho do Truque Da Lô Brasil Que vai no sangue Do 7308 Perdiz Que vai no sangue Do Quark Lá para trás E vaca faguda Matinha Que vai no sangue Do ramo Então Ramo da Mundo Novo Então consistência De pedigree Tanto na sua linha alta Quanto na sua linha baixa Um animal De mais de 500 quilos E além Apesar de ser jovem De ser do mês 11 De 2020 Já apresenta 37 centímetros De circunferência escrotal Que demonstra Toda essa Essa fertilidade Essa precocidade sexual A 700 reais Na parcela Ele É um Deca 1 Na ABCZ Com 16,47 De índice Todas as suas Características de peso Fertilidade De habilidade materna De habilidade materna São deca 1 Com uma ênfase Na habilidade materna Peso materno Efeito materno 2,82 quilos Para leite E dando um total materno De 6,52 Que o total materno É a influência do leite Mais o desempenho Do próprio animal Então um animal Que é bem pigmentado Que tem essa parte racial De chanfo curto Cabeça no formato de ataúde Todo esse comprimento corporal Então que ele agrada No fenótipo Agrada no racial Na conformação de carcaça E também com avaliação genética Tá aí ó 700 reais na parcela 700 reais na parcela Uma oferta imperdível Para você criador Que está nos acompanhando Nesse momento Dentro do programa Bom Dia Produtor Lote número 77 Com todas as características Com todos os índices Que o Eder acabou de mostrar Para vocês aí 700 reais na parcela Uma excelente aquisição Para você estar colocando Aí no seu plantel Para trazer resultado Para você aí Na sua propriedade Vamos mostrar mais lote Nós estamos apenas começando Temos bastante lote Para mostrar Vamos para o lote 84 Coloca para a gente Canal fazendo por gentileza Lote 84 Para a gente estar mostrando Aí também Mais um touro Que vem lá Da fazenda Serra Azul É Nelores João E o João está aqui Para comentar Também a respeito Desse animal Um outro animal De muita qualidade genética De muita carga genética E está em oferta também Nesse de olho na fazenda É o 84 É o detalhe Filho do Naviraí Signo Que é armador com Jabriel Numa vaca carango da tradição Que é um touro de repasse Que eu comprei lá Do pessoal da tradição Um abraço preso Ele sempre acompanha a gente Aqui Animal da geração 2020 Do mês 9 Barbeludo Peludo Comprido Muito revestido De musculatura Um bico corrigido Um animal muito expressivo Racialmente Bom de linha de dor Sugarupa Lombo bem forte É o animal que é Deca 2 Na sua avaliação Com índice 9.8 De ABCZ Também outro animal Com grau de consanguinidade Zero Positivo Para toda a parte Maternal E negativo Para peso ao nascimento Esse animal é indicado Para pôr em novilha E fazer bezerra Sem ter problema Em qualquer idade Das suas novilhas Positivo também Stayability Ledeca 1 Com 35.67 De índice Stayability Área de olho de lombo Positivo Área Testículo Positivo Um animal bem equilibrado De seu adepto Animal está com 570 quilos Para cima Deve estar Com seus 600 36 de centímetro Escrotal É isso aí Apenas 680 reais Esse é o valor Da parcela Desse lote aí É o lote 84 Lembrando a você Que são 6 duplas Mais 18 individuais Totalizando aí 30 parcelas O frete grátis Dentro da malha rodoviária Como nós já dissemos aqui E Para outras regiões Que não estão Dentro dessa malha Tem condições especiais Condições facilitadas De frete para você Que você vai Descobrir Entrando em contato Com a central Leilões O pessoal da mesa Operadora Está aguardando a sua ligação Inclusive Se você Que está nos acompanhando Também Quiser rever Algum lote Nós estamos aqui Aguardando O seu contato A gente pode chamar Vocês podem entrar em contato Com a mesa Operadora Ou com os meninos Aqui O Éder O João O Romeu Também deve estar Nos acompanhando O Celinho Deve estar nos acompanhando Aí Pelo canal do Boi Então vocês podem Entrar em contato Com eles aqui A gente pode estar Mostrando para vocês Algum lote E aí Meu amigo É para confirmar É para carimbar É para levar Porque quem chega Primeiro bebe água limpa E oportunidade É igual cavalo arriado Só passa uma vez Então não perca A oportunidade Ontem Na noite de ontem Aconteceu isso O pessoal Comeu barriga E perdeu o lote E levantou a bola Para outro Para outro Marcar o gol Então vamos lá Vamos mostrando mais lote Aqui E se você quiser Não acompanhar Você pode entrar em contato Também Lote número 81 Para a gente Na tela Canal por favor Lote número 81 Mais um Toraço Que vem lá Da fazenda Santa Cecília Nelore Três irmãos É o Derlonda G2 Para os comentários Aí do Do Éder É Você São Temos dois exemplares Da raça Cindy Nessa oferta Preço fixo E esse é um deles O Derlonda G2 Animal de 7 Do 12 De 2019 Filho do Chilon Da Estiva Que foi o grande Campeão nacional Lá do Cinti Castilho Na Shangri Lá Da Estiva Que vai no sangue Do Quatar A JCF Animal Com Quase 570 Quilos 566 Quilos 37 centímetros Circunferência Escrotal DECA 2 Na sua avaliação Do PMGZ 7,83 De índice A 700 reais Na parcela Então o Cinti Nós começamos a criar A partir de 2015 Que fomos lá Adquirimos no Vilhas Lá do Cinti Castilho Do Adáudio E estamos fazendo O nosso rebanho Agora começamos a identificar Algumas fêmeas Para a produção de leite E nos próximos anos Teremos já animais Indicados Tanto fêmea quanto macho Para a produção de leite Esse ano Teremos dois animais Também no leilão Que são indicados Para a produção leiteira E esse animal Ele é indicado Para corte Para cruzamento industrial Com o zebu Ou com outras raças Taurinas Britânicas E também Para fazer o tricross No cruzamento Mais utilizado Hoje em dia Que é o Cruzamento angus Com nelore É isso aí Olha só Vamos trabalhando aqui Vamos mostrando para vocês Eu gostaria de lembrar Que nós Nesse de olho na fazenda Nós temos apenas Dois lotes Né O lote 81 E o lote 80 Né Nós temos dois lotes apenas É uma oferta especial Que o nelore Três irmãos Traz para você É criador de CIND Né Para você que também Está procurando entrar na raça Para você que está procurando Fazer cruzamento Para você que já trabalha Com o CIND Tá aí São dois lotes Especiais Com Com características Bem marcantes Então você que está acompanhando Você que gosta do CIND Você que quer o CIND Tá aí a opção Para você Lote número 81 700 reais A parcela Um animal que tem Um animal que tem Toda uma linhagem Uma linhagem que vem De um criatório renomado Que é o CIND Castilho Do seu Adáudio Castilho Para quem a gente manda um abraço Também Com certeza Está nos acompanhando lá Então olha só São apenas Duas opções Vamos mostrar o lote 80 Pode chamar o 80 Esse lote É o lote 81 Vamos mostrar para você Agora o lote 80 Que é o outro lote do CIND Vamos colocar Está aí na tela Lote 80 São apenas duas ofertas especiais Então não perca tempo Ontem nós já tivemos consulta Lá da Paraíba Tem um cliente Acho que está na agulha Com a central leilões Com esses dois lotes aí Então você que trabalha com o CIND Você que está interessado no CIND Não perde tempo não Meu amigo Entre em contato Está aí mais um lote Lote 80 né Um outro grande representante Da raça CIND Estamos aí com o Danvir Fiv da G2 Animal de 22 Do CED 2019 Então já Já fez os 36 meses aí Mais um filho do grande campeão nacional Xilom Da Estiva Agora na Elisa Fiv da JCF Que é uma vaca muito especial A mãe dela foi adquirida lá Do Adalde A Elisa A mãe desse touro A Elisa Sangue do Everett Na grande jangada Da Estiva A vaca Que foi até Um bom tempo E a mais A mais cobiçada A mais famosa Lá do Adalde A bezerra Que ele puxou lá No Parque Fernando Costa Em Uberaba Quando estava Mostrando o CIND Para o Brasil Porque o CIND Já tinha Muito antigo no Brasil Criação milenar Lá no Paquistão Mas no Brasil A família dele já criava E ele foi mostrar Para o Brasil É uma raça que cresce A cada dia Mais adeptos Porque ela se mostra produtiva A campo A passo Pela sua rusticidade Pela sua convexidade De carcaça E principalmente Acabamento É isso aí Está aí na tela Lote Número 80 Seiscentos e cinquenta reais A parcela A parcela Para você Então temos aí Essa oferta especial Você não pode deixar De aproveitar São apenas dois lotes São apenas dois lotes Lote oitenta E lote oitenta e um Opção da raça CIND Para você que trabalha Com o CIND Para você que conhece a raça Para você que quer Também começar a trabalhar Com a raça Está aí Lote oitenta E lote oitenta e um Lote oitenta Seiscentos e cinquenta reais Na parcela Então é a opção Para você aí Vamos chamar mais lotes Aqui Vamos mostrando Se vocês quiserem rever Daqui a pouquinho Esses lotes A gente pode mostrar Novamente também Vamos colocar agora Para quem está em casa Acompanhar O lote noventa Lote noventa Animal que vem lá Da fazenda Morro Vermelho Romeu Miranda Alves Mais um touraço aí A disposição de você Criador Né João Isso aí Zé Um animal da geração 2019 Pronto para ser usado No próximo rebanho Filho do muqueche col No avaca empir de Inaviraí Touro de setecentos e trinta quilos Para mais já E trinta e oito de CE Animal com toda a sua Toda a sua formosura Para chegar e trabalhar Umbigo corrigido Bem revestido de musculatura Para quem gosta daquele Aquela pelagem mais bragada Um pouco Mancha d'água É um animal que vai Deixar alguns filhos aí Dependendo do rebanho Uma pigmentação bem firme Bom de racial Barbeludo No tipo É isso aí Olha só Seiscentos e cinquenta reais Esse é o lote Número noventa Seiscentos e cinquenta reais Na parcela Então tá aí os telefones Da central leilões A mesma operadora Que tá guardando a sua ligação Pra gente Você entrando em contato Já fazendo a sua confirmação A gente já anuncia aqui A confirmação do lote Pra você É de olho na fazenda É Nelore Três Irmãos É a opção pra você Estar adquirindo animais De altíssimo padrão De altíssima qualidade Por preço fixo Então não perca tempo Entre em contato Com a mesma operadora Faça a sua reserva Faça a sua consulta E faça a sua confirmação Seiscentos e cinquenta reais Esse é o valor da parcela Do lote número noventa Vamos pra Vamos mostrando mais lote aí Vamos chamar o lote noventa e seis Vem lá da fazenda Morro Vermelho É Romeu Miranda Alves também Mais um garrotaço aí Pros comentários Do nosso querido João Isso aí Esse touro é filho do Naviraí Impacto Que é Agora sim Agora sim Animal de pelagem firme Prateado Muito bonito de racial Barbela solta Aquele touro que vai ser Aquele que vai deixar Aqueles bezerros Que a gente chama de tomatão Corudo Prega da verilha bem Baixa Um animal muito bonito Um animal que deu muito certo Lá no gado do Evandro Essa linhagem do 54C A mãe dele é Max de Naviraí Que vai lá no funcionário Ele é da geração 2020 Animal do mês 10 Tá aí com seus 550 quilos E 33 de CE E o preço dele tá muito A quem do animal né O preço de 600 reais Esse animal aí É bagatela É chegar e levar É isso aí Olha 600 reais Realmente Uma bagatela Um preço Muito convidativo Um preço Muito atrativo 600 reais Olha a qualidade Do garrote Que vocês estão vendo aí Na tela Então não deixa Passar a oportunidade Passa a mão no telefone Entra em contato Com a gente aqui Vamos pra mais um lote aí Vamos pro lote 90 Não 90 não Vamos mostrar Vamos mostrar agora Nós vamos mostrando os lotes Pra vocês aqui Lote número 83 Coloca pra gente aí Pro gentileza Canal Lote número 83 Vem lá Da Fazenda Ariado É Nelore Ariado É Célio Pisato da Cunha Trazendo aí também Uma oferta Pra você Que tá nos acompanhando aí É o lote 83 É o fichado do Ariado Animal do mês 7 De 2020 Então Completou Os dois anos ontem Filho do Majavadi do Arroio Numa vaca fiasco Da Santa Tereza Que vai no sangue Do Do grande oblívio Da Zebulândia VR Animal de 600 quilos Praticamente 32,5 centímetros Circunferência escrotal E uma avaliação Com IBCZ De 5,53 A 700 reais Na parcela Com todo esse comprimento Barbela solta E pregueada Pigmentação firme E um racial Que passa aí Que vem do Majavadi E do Pati Pra produzir aquela Bezerrada Batida de orelha Ponta de lança E pescoço lançado É isso aí Olha Esse é um animal Que não vai demorar Muito pra ir embora Não Ontem nós tínhamos O flamenguista Do areado Que era um outro animal Basicamente Com as mesmas características Foi embora rapidinho Então esse aí também É um animal Que não deve demorar Pra sair não Com certeza não Ontem Teve o flamenguista Que foi adquirido Pelo palmeirense Aqui nós não temos Rixa não Não tem rixa Mas é isso aí Vamos seguir Na nossa apresentação Vamos lá Vamos lá Vocês é que mandam aqui Qual que é o Vocês passam pro ótimo lote Aí a gente chama aqui Tá lá Vamos lá Pode colocar o 84 na sequência Pode mandar lá 84 O canal Lote número 84 Também O outro animal Tá lá Lote número 84 Esse aí nós mostramos Há pouco Vamos mudar Vamos pôr o 86 Que esse ainda Não passamos hoje 86 Vamos lá então Vamos trocando aí Vamos mostrar Lote 86 Tá lá Um animal É diferente O nome dele é diferente Diferente Animal do mês 11 2020 Tá aí com seus 585 quilos 35 de CE Animal que é Classificado também Naquela avaliação Do PNAT 11.40 de índice DECA 1 Filho do Namburgo E da Bela Que lembrando de novo É backup em avesso E a mãe dele é Triunfo Da Camparino Um touro que Já vendeu muito Lá pra Camparino Fez gado Pra todo Todo o rebanho do Brasil É isso aí Tá aí Lote número 86 680 reais Na parcela É uma condição Pra você Um animal aí Que com certeza Vai trazer resultado Principalmente agora Se aproximando A estação de monta É um animal Que já chega produzindo Já chega cobrindo vaca Já chega fazendo repasse Então tá aí Pra você Uma opção Um animal Que com certeza Também vai dar um resultado Muito bom Aí na sua fazenda Vai trazer um resultado Excelente pra você E esse aí É pra aquele criador Que é mais criterioso Que é fazer aquele Bezerrada branquinha A mãe dele é branca O pai também é bem claro Mas sem perder A pigmentação firme Você vê que a cola dele É preta Ele tem Algumas pigmentações Nos quatro cascos Preto E muito bonito De racial De postura Barbela solta Um animal muito comprido Ele é diferente mesmo Exatamente Tá aí Um perfeito Exemplar Um excelente exemplar Da raça Nelore Vem lá do Nelore João Pra vocês Vamos chamar o lote Vamos chamar o lote Vamos chamar agora O lote número 61 Coloca pra gente agora O lote número 61 Canal E olha o carimbo Tá coçando A gente tá louco Pra carimbar aqui Então você que tá nos acompanhando Não perde tempo Não entre em contato E faça a sua confirmação Que nós vamos carimbar Pra você aqui Lote número 61 É o lote 61 É o talate da G2 Um animal de 6 de maio de 2020 Então já completou Os seus 26 meses aí Então um animal Que já tá pronto Pra trabalhar Soltar na vacada Na novilhada Um filho do Nero Fiv de Naviraí Em vaca Bitello DS A gente chama Bitello DS Que é o Bitello Teco 105 Na linha baixa Ainda tem o sangue Da linhagem Lá da fazenda Crioula Nelore 100 Pra dar mais suporte Sustentação ainda No seu pedigree Animal de mais de 600 quilos Com 41 centímetros Circunferência escrotal Então um animal Que expressa bastante Esse potencial De fertilidade De precocidade reprodutiva Pela sua circunferência escrotal E na sua avaliação Ele é 7.36 Deca 3 na avaliação Mas sendo Deca 1 Para as características De peso ao ano Com 9.15 E peso ao ano De 12.91 Então um animal De comprimento De carcaça Muito evidente Pescoço comprido Lançado Com a barbela solta Esse aí Entrou na bateria Dos barbeludos De ontem E com esse chanfro curto Uma relação front E chanfro Muito boa também De características Raciais secundárias Bem evidenciada Que o Nero Tem essa característica De transmitir Com a pigmentação A pelagem branca firme É isso aí Está aí Um animal de 600 Um animal que está Com mais de 600 quilos 608 Na média Quando foi filmado Hoje já deve estar Bem acima disso aí Um animal fértil Tem aí 41 centímetros De circunferência Então mais uma excelente opção Para você 650 reais A parcela O lote Número 61 Que vem lá do Nelore Três Irmãos Da Fazenda Santa Cecília Para você Nesse De Olho na Fazenda Nessa oferta especial Mais um outro excelente Exemplar Do Nelore Para você que está nos acompanhando Aí nessa manhã Dentro do Bom Dia Produtor Vamos chamando mais lote Vamos girando aqui E você que está acompanhando Os telefones da Central Leilões Da mesma operadora Está aí Eu vou reforçar para você O 1836224999 E também o 18996372999 São os telefones Da mesma operadora Da Central Leilões E Arassatuba Para você entrar em contato Fazer seu cadastro Fazer a sua confirmação E a gente carimbar Para você aqui Temos condições De frete Grátis Dentro da malha Rodoviária Que engloba aí Mato Grosso Mato Grosso do Sul A região Aqui do Triângulo Mineiro Também o estado De Goiás E o oeste Aqui de São Paulo Para outras regiões Um frete facilitado Que você vai estar Consultando aí As condições Também na mesa operadora Está aí Lote número 61 650 reais Na parcela Vamos colocar agora O lote número 88 Canal Coloca pra gente aí O lote número 88 É Fazenda Serra Azul É Nelore João Vem aí o Dourado Dourado do Nelore João Para os comentários Do João Que está aqui com a gente O Dourado Ele é Filho do Navira e Signo Que é armador Com o Gabriel E a mãe dele 1729 Da Morro Vermelho Ela vai no sangue Lá do Quinado Do Ize É um animal aí Que está com seus 520 quilos 35 de CE Ele é Deca 1 Para peso ao nascimento Significa que Os filhos deles Vão nascer Pequeno Aí no Peso ao ano Ele é 6.29 Deca 2 Sobre ano 6.35 E aí lá Na idade Ao primeiro parto Ele é 12.95 Dias a menos Na idade Ao primeiro parto Significa Precocidade sexual O stayability Dele É 32.84 Deca 2 Acabamento Ele é positivo Ele é deca 1 Com 1.48 milímetros De espessura De gordura E o marmoreio Dele é positivo Então é um animal Que tem tudo Para fazer Uma carne De melhor qualidade O animal está aí A 650 de parcela Bonito Coro solto Sem ter Umbigo Longo Bonito De racial Boca larga Lombo comprido Plano Garupa plana Bem revestido De musculatura E animal jovem Animal do mês 10 de 2020 E o preço Dele está bom Excelente De preço Aí ó 650 reais Na parcela Esse é o lote Número 88 Para você Que está nos acompanhando Aqui nesse De olho na fazenda Mais uma opção Para você aí Que quer levar Genética Que quer levar Precocidade Que quer levar Qualidade Para o seu rebanho Então está aí Lote número 88 650 reais A parcela Vamos chamar agora Lote número 99 Lote número 99 Que vem lá Da fazenda Morro Vermelho De Romeu Miranda De Romeu Miranda Alves Lote número 99 Está lá Lote número 99 Lote 99 Vem por conta Da fazenda Morro Vermelho Romeu está lá Em Campo Grande Vindo aqui Para São Gabriel do Oeste Um abraço Romeu E é um filho Do Ganges É um touro O Ganges É um touro Atemporal Porque ele é um touro Já mais antigo Mas que ainda É utilizado E produz Essa carcaça Diferenciada Essa convexidade Porque vem no sangue Do grande titio Que é o B8734 Da Mundo Novo Na dengozinha Então esse animal Ainda na sua linha baixa Ele tem o Max Ted Naviraí Que é o sangue do funcionário Funcionário Que é um grande avô materno Hoje Da genética Naviraí Que com certeza Contribuiu muito Para a produção de fêmeas De reposição No rebanho De todo o Brasil Então animal De 510 quilos 33 centímetros Circunferência escrotal Com essa convexidade De carcaça Como eu falei Revestimento muscular Bastante interessante Um padrão racial Também bem evidente Com uma barbela solta Preguiada E um cupim Descendo sobre a cernilha Também mostrando Na sua conformação A parte morfológica Funcional Bastante evidenciada Animal Como a gente vem falando aqui A gente busca Esse equilíbrio De animais Mais Arqueados Mais convexos Com mais Carcaça Para aguentar mesmo O desafio Do campo No dia a dia Que vão produzir fêmeas Que são Geralmente As fêmeas Que mais sofrem Por causa Da produção De leite Para o bezerro Do desafio De reconceber Então O ganjo Também vem Contribuir muito Com isso Perfeito Está aí Lote número 99 Para você 620 reais A parcela Realmente Uma bagatela Por todas as informações Por todas as características Que o Éder acabou de passar Para vocês Aí Realmente Uma oferta Excepcional Um preço Muito condizente Então Você tem que Passar a mão No seu telefone E entrando em contato Com a mesa Operadora Entrando em contato Com os meninos Para estar confirmando O lote número 99 Vamos chamando mais lote Aqui Vamos chamando mais lote Aqui Vamos agora Para qual lote Aí os meninos Lote número 89 Saímos do 99 Vamos para o 89 Mais um lote Aí Mais um lote Lote número 89 Esse aí Esse aí Acho que nós já tínhamos mostrado Esse aí Mostramos ele ontem Na par da manhã Uma vez só Então Olha só Lote número 89 Esse é o Dante Ele é da geração 2020 Animal do mês de agosto Filho do Baruque Matinha Baruque é Sherlock Com touro e chorel A mãe dele É 4162 Da Mundo Novo O Éder também Tem um touro Que é o mesmo Acasalamento Desse animal Que é Baruque Em 4162 Deixou toda essa pigmentação Né Esse desempenho Um pelo fino Animal Muito bom de ser trabalhado Em qualquer situação Animal com 582 quilos 35 de CE Ele é deca 1 Para Peso a desmama Peso ao ano Peso sobre ano Ele é deca 1 Para perímetro escrotal Ao ano E ao sobre ano E ele é positivo Para leite Com 1.54 de acréscimo 1 quilo de leite Ele é deca 2 Para acabamento Com 0,83 milímetros De espessura de gordura Está aí o animal A 650 reais De parcela É pegar e ligar Não tem disputa É chegar na frente Beber água limpa É isso aí João Lote número 89 Para você aí na tela Então 650 reais Na parcela São 6 duplas Mais 18 individuais Totalizando aí 30 parcelas De 650 reais Para você que está Nos acompanhando agora Vamos chamar o lote Número 71 Lote número 71 Vem lá da fazenda Santa Cecília Lá do Nelore Três irmãos Gaspar da Cunha Miranda Vendendo aí O lote número 71 Um toraço Que está aí É o lote 71 Também é dos inéditos Aqui não tínhamos mostrado Ele ontem Porque ontem As vendas Ocorreram bem O pessoal Assimilou bastante O formato Ocorreram várias Recompras Então Que mostra a confiança No nosso trabalho Como eu falei A família É uma família grande Unida Sempre utilizou Dessa genética E aí Acontece a recompra Porque estão satisfeitos Estão vendo Que o seu rebanho Está evoluindo Com a utilização Da nossa genética Esse é um animal É o tigre da G2 Animal 16 Do 10 de 2020 É mais um filho Do pavan da G2 Como eu já falei Em outros lotes O pavan é um filho Do triunfo Que vai no sangue Do triunfo Com o 4162 E esse na sua linha baixa Ele tem o campeão Campeão da Mundo Novo Através da Prana Vida G2 Passando uma corrida Aqui nas avaliações genéticas Esse animal Ele tem A DEP de maior habilidade materna Na nossa oferta Aqui dos animais Do preço fixo Do PMGZ Ele é 3,35 kg de leite Sendo DECA 1 E que dá um total materno Para ele de 6,25 Que ele vai transmitir Para a sua progene Então o PMGZ Mostra isso para a gente Através Da sua genealogia E também O peso E a circunferência escrotal Através das suas mensurações Ele é DECA 1 No PMGZ Sendo 12,77 de índice E é mais um animal Com o selo De pré-selecionado Para o PENAT Animal de quase Quase 500 kg Com 37 cm Circunferência escrotal Como eu falei aqui O pavan também Foi identificado Para repassar o rebanho Justamente por essa Precocidade sexual dele E essa fertilidade Então o animal indicado Esse aqui é o lote 71 Para quem quer incrementar A habilidade materna A produção de leite Das suas fêmeas No rebanho E segurar Todas as fêmeas Filhas desse animal Porque ele tem A maior DEP De habilidade materna Da nossa apresentação Dos animais de peso fixo Com 3,35 kg De leite É isso aí Olha Lote 71 650 reais A parcela Para você Que está nos acompanhando O animal Selecionado Dentro das características Que tem Selecionado Também como Toro jovem Do PENAT Então mais uma Excelente opção Um animal jovem Tem muito para trabalhar Tem muito para produzir Já está pronto para isso Então com certeza Mais uma excelente opção Esse lote Lote 71 A 650 reais A parcela Vamos chamando Mais um lote Lote número 73 Agora Para a gente Na tela Canal Por favor Lote número 73 Mais um lote Do Nelore Três irmãos Gaspar da Cunha Miranda Vendendo aí Está aí Lote número 73 João E aqui já é o terceiro animal Dos fumaços Os fumaços Barbeludo Comprido Lote 73 É o Tejas Da G2 Animal aí De um dia Bem interessante Nascimento 11 de 11 De 2020 Então filho do Baroque Em vaca 4162 Que era o touro Lengruber Repassador lá Dos primeiros Que a gente adquiriu Da Fazenda Mundo Novo Então animal Deca 2 Na sua avaliação Com 9,97 de índice Também destacado Para habilidade materna Com 1,72 Sendo o Deca 2 Então Mais um animal Indicado aí Para Corrigir pigmentação Com esse Umbigo corrigido Umbigo bem Direcionado Também E ainda Com a habilidade materna Indicado Para reposição E das fêmeas Aí Do seu rebanho Porque ele tem O sangue do Baroque Sherlock Contra o Chorel E ainda 4162 Da Mundo Novo Na sua linha baixa Tá aí Lote 73 A 680 reais Na parcela É preço fixo É confirmação É importante A gente frisar Isso aqui Entendeu É confirmação É preço fixo Quem chegar primeiro Faz a confirmação Leva o animal Para a sua fazenda Não tem leilão Não tem martelo aqui Essa é a dinâmica Do De Olho na Fazenda É o primeiro que chegar Fazer a confirmação Leva o animal Aí mais um Um excelente exemplar Da raça Nelore Para você Um trabalho muito bem realizado Pelo Nelore Três irmãos Tá aí Lote 73 Seiscentos e oitenta reais A parcela Vamos chamar agora O lote número Sessenta e quatro Coloca pra gente Canal O lote número Sessenta e quatro É o taludo Da G2 Taludo da G2 Outro De circunferência Mais uma opção Para você Que quer produzir aí Bezerro de qualidade É o taludo Ele é da geração De 2020 Animal de mês 9 Filho do 8719 Da EAO Que é quark Com pacará E a mãe dele É maia da matinha É animal Com seus 511 quilos 36 de CE Também baixo grau De sangue De De Homozigose Animal Classificado Para o PENAT 12.45 De índice Deca 1 1.23 De leite Total maternal De 3.8 Animal que vai agregar Leite em qualquer Rebanho Deca 1 Para a idade Ao primeiro parto Deca 1 Para esteiabit Com 34.95 Deca 1 Para perímetro Ao ano E deca 1 Deca 2 Para perímetro Aos 450 dias O animal Que tem avaliação De Marmoreio Acabamento EG Tudo positivo O Eder Esse aqui Ainda não Não passou Esse é inédito Mais um inédito Na nossa amostra Vamos fazer uma bateria Só de branquinhos Está aí o animal O preço dele Também está bem Convidativo 650 reais Essa parcela Animal muito bonito Fácil de usar Cabeça curta O pacará Deixa os animais De cabeça curta Boca larga Bonito de racial Só ligar e confirmar São animais Você falou Um bonito de racial São animais Bonitos de ver São animais Muito bonitos A raça Nelore Que é a raça Mãe do Brasil A raça Precursora Do Brasil Então são animais Realmente muito bonitos E o mais importante De tudo São animais adaptados Adaptados As condições Do Brasil Aos mais diferentes Tipos De estações Aos mais diferentes Tipos de climas E regiões do Brasil O Nelore Realmente é um animal Bem brasileiro Dentro das suas Dentro das suas características Tem todas as características Para produzir efetivamente Dentro do nosso país A estação de monta A gente gosta de lembrar Está se aproximando Aí também Então está aí A opção para você Está adquirindo aí Um animal De qualidade comprovada Como esses animais Que nós estamos Mostrando para vocês Vamos chamar o lote Número 67 Lote número 67 Mais um Da bateria de inéditos Né Né Éder Está aí O lote número 67 É o temperado FIV da G2 Um outro Grande toraço Aí Que vem lá Do Nelore Três irmãos É O temperado Ele é um animal De 14 Do 9 De 2020 Ele é um animal De FIV O filho do Nero FIV de Naviraí Na imediata Da G2 A imediata É uma vaca Bastante importante Lá do nosso rebanho Que é uma filha Do Alamo Na 495 Da G2 Que foi A 495 Também uma vaca De bastante expressão A vaca que produziu Tanto na FIV Quanto na Produzindo Bizerro Do seu pé E até os 16 anos Uma filha Do Boabão Então vem De uma família Consagrada E vem Também da EB 7722 Lá para trás Que é Linhagem fechada Na Zebulândia VR Então que É o gado Que fez a nossa base E depois a utilização De touros provados A partir do programa Projeto Progenel A partir de 1999 E depois utilizando Touros avaliados A partir de 2010 Então esse touro Com mais de 550 quilos 566 quilos 31,5 De circunferência Escrotal Como eu falei Um filho do Nero Em vaca Alamo Deca 2 Na sua avaliação Com 10,5 De índice ABCZ E sendo Deca 1 Para todas as características De peso Que é o que essa vaca Transmite Essa vaca É uma das vacas Líderes Lá do nosso rebanho Para peso Sobreano Então o Alamo 2 e traz Todo esse desempenho Junto com o Boabão E habilidade materna E o Nero Veio para trazer Também Essa conformação De carcaça E comprimento De carcaça Coro solto Barbela solta E a expressão racial Que o gado Da navira Tem É isso aí Tá aí Lote número 67 680 reais Na parcela É Uma bagatela Para você Que está nos acompanhando Aqui Entrar em contato Com a mesma operadora E fazer a sua reserva A sua confirmação Vamos chamar mais um lote Lote agora Número 68 Seguindo na sequência Lote número 68 Titânio da G2 Também lá da Fazenda Santa Cecília Nelore Três Irmãos Uma outra opção Excelente Para vocês aí Né É isso aí O Titânio da G2 16 de nove de 2020 É um filho do Rendif Aqui na Nossa oferta Do preço fixo É o único filho do Rendif Que vai no Grande armador Aí na Olícia E mais uma vez Na imediata da G2 Como eu falei A vaca de bastante Importância do rebanho Que é a sangue do álamo Com boa bom Só que esse touro com dif É do pé dela Então é uma vaca Que produz Bastante qualidade É um animal De quase 570 quilos 34 centímetros De conferência escrotal É o animal melhor Mais bem avaliado Nosso Do PMGZ Com índice ABCZ De mais de 20 pontos No seu índice 20.68 Sendo o DECA 1 Também pré-selecionado Para o PENAT Então apresentando Esse animal aqui Já gostaria de mandar Um abraço Está na audiência lá Companheiro de longa data Amigo Lá de infância Nossa Ali da região da rua Brasil Monte Castelo É o Rodrigo Ricardo Sênio Quirão Um abraço RRC Estamos aqui à disposição Precisando de alguma coisa É só chamar a gente aqui Você que é usuário Dessa genética Toda aqui do Do De Olho na Fazenda Do leilão Nelore Três Irmãos Precisando Nós estamos aqui Disposto para atender É a Fazenda João e Maria Lá em Miranda Aqui no Pantanal Do Nabiléque Mato Grosso Sul Um abraço Obrigado pela audiência É isso aí São 8 horas e 20 minutos Horário de Brasília Nós estamos aqui Ao vivo Nessa transmissão De Olho na Fazenda Nelore Três Irmãos Hoje é apenas O segundo dia Nós temos aí Ainda mais Dois dias Mas praticamente Três dias pela frente Nós estamos só começando Essa terça-feira aqui Então olha só Você que está nos acompanhando Se quiser rever algum lote também É só estar entrando em contato Aí com a mesma operadora Mandando mensagem Do WhatsApp aí A gente mostra pra vocês aqui Vamos lá Lote número 63 Vamos mandando Vamos mostrando pra vocês aí A qualidade dos animais Do Nelore Três Irmãos E dos convidados Que estão participando Dessa oferta Lote número 63 É um lote que vem lá Da Fazenda Santa Cecília Também É o TAPAM Da G2 Está aí na tela, Éder Lote número 63 Lote 63 na tela Lote 63 Está aí, ó Um touro com 535 quilos Agora sim 34,5 de circunferência É um touro jovem Da Safra 2020 Que vem lá Da Fazenda Santa Cecília É o filho do coiote Da Matinha, né Sangue também do armador Só que o coiote É sangue armador Com mandarim E esse vai na Megan Da G2 Que é sangue do 4162 Da Mundo Novo Que é um touro de repasse Adquirido lá da Fazenda Mundo Novo E ainda na sua linha baixa Tem o cocar da Matinha Para dar mais esse desempenho Comprimento de carcaça E a parte racial Que a gente observa nesse animal Animal de praticamente 550 quilos 34,5 de circunferência escrotal Sendo o DECA1 Na sua avaliação 16,69 no índice Um peso materno Efeito materno No PMGZ De 2,49 Então Uma avaliação Bastante evidenciada Que proporciona Um total materno De 6,58 quilos Na sua habilidade materna Juntamente com o seu desempenho Desempenho Da sua progênia Animal também Pré-selecionado Para o PENAT Aquela relação Que a ABCZ Dispõe para a gente A 650 reais Na parcela Então animal Da geração 2020 Com uma genealogia Atual Do coiote Da Matinha Que acredito Seja a primeira safra De ele a venda Sangue do armador Com o mandarim Animal nessa expressão Essa comprimento De carcaça E nessa barbela Solta e preguiada E com esse racial Bastante evidenciado Está aí Mais uma excelente Oportunidade Para você Uma oportunidade De negócio Está aí O lote Número 63 A 650 reais Na parcela Esse é o De olho na fazenda Nelore Três irmãos Trazendo para vocês O melhor da qualidade Trazendo genética Trazendo Precocidade Trazendo Oportunidade Para você Está melhorando O seu rebanho Então não perca Essa oportunidade Lote número 63 650 reais Na parcela Vamos chamar agora Vamos mostrar Os três filhos Do coiote Que tem Vamos lá Já que está puxando Vamos para o lote 62 Vamos lá Vamos chamar O lote número 62 Coloca para a gente Na tela Canal Lote número 62 E dois É o Taniche Da G2 Está lá O lote número 62 É o Taniche Da G2 É o animal De 31 De julho 2020 Então vai Completar Dois anos Essa semana Como a gente Falou aqui Uma bateria Dos filhos Do coiote Que vai No sangue Do armador Coiote Da matinha Na is Da G2 Que vai No sangue Do rei O Neraldo E ainda Com musgo Na sua linha Baixa Através Da 386 Da G2 521 Quilos 35 Centímetros De conferência Escrotal 15.29 No IABCZ Sendo DECA1 Na sua avaliação De PMGZ DECA1 Com mais de 11 Quilos De peso Sobreano Stayability DECA1 E perímetro Escrotal Ao ano E ao sobre ano Também DECA1 Uma avaliação De habilidade materna Também bastante expressiva Com 1.89 Quilos De leite Efeito materno E proporciona Um total materno De 4.58 Mais um animal Pré-selecionado Para o PENAT Animal também Dessa conformação De carcaça Bastante interessante E como a gente Tem observado Aqui Em vários animais Esse umbigo Corrigido E bem direcionado Para evitar lesões No trabalho A campo Tá aí Lote 62 Um filho Do Coyote Lá da Matinha 650 reais Na parcela Para você E nós vamos Mostrar mais um lote Que é filho do Coyote Que vem lá Do Coyote Da Matinha O lote Número 72 Lote Número 72 Mais um filho Do Coyote Da Matinha É o Talzic Da G2 Também lá Da Fazenda Santa Cecília Nelore Três irmãos Mais uma excelente Oportunidade Para vocês Para fechar A bateria Desses três filhos Do Coyote Animal Do mês 11 De 2020 Então O filho do Coyote O Dorian Da G2 Que é o sangue Do rei Um guio Que vai no sangue Do grande provador E ainda Na sua linha baixa Tem a Laila Fiv da Matinha Que vai no sangue 1646 Então mais de 500 Quilos de peso 33 centímetros Circunferência Escrotal O animal Deca 1 Na sua avaliação Com 17.33 De índice ABCZ Deca 1 Em todas as características De peso Stayability Fertilidade E habilidade materna 1.13 Centro positivo Com expressivos Mais de 1 ponto De quilo Para habilidade materna Que proporciona Quase 5 quilos De total materno Na sua progene Então o Coyote Que veio contribuir Para o nosso rebanho Com todo esse desempenho Fertilidade E esse comprimento De carcaça E umbigo corrigido Como a gente tem falado Aqui Para os animais Trabalharem a campo E não ter lesão Mas sem deixar De perder couro Barbela A gente vê que o animal Tem uma batida De barbela boa Que vai trazer Esse desempenho Também para os animais Perfeitamente Está aí lote Número 72 Um filho do Coyote Lá da Matinha Nós mostramos aí Uma bateria Dos três filhos Do Coyote Da Matinha Esse foi o último O último dos filhos Que nós mostramos aqui Dentro dessa bateria Lote número 72 Seiscentos e oitenta reais Na parcela Para a gente fechar Para a gente fechar Nossa primeira participação Do dia Aqui dentro do Bom Dia Produtor Olha só Lote número 97 Coloca para a gente aí Lote número 97 Rapidinho o canal Para a gente Estamos quase chegando Estamos chegando Ao final da nossa participação Dá tempo da gente Comentar mais esse lote aí Um lote que vem lá Da fazenda Morro Vermelho Romeu Miranda Alves Está lá Lote número 97 É o lote 97 É o animal do mês 10 De 2020 O preço dele aí Está muito bom Para quem quiser Adquirir o animal Seiscentos reais A parcela Animal de Frame médio Comprimento corporal Muito bom Barbeludo também Com expressão racial Muito boa Forte na sua linha de dor Garupa bem colocada Comprida Bem revestida de carne Umbigo corrigido Apesar da barbela Ser bem preguiada E solta Animal bem Equilibrado No seu umbigo Animal que é filho Do moqueche E vai lá no Tandu do Brumado Uma linhagem que Tem muita história Aí no Brasil Dos primeiros Dos pioneiros VR e brumado Que trouxeram Nelore Para o Brasil E nos deram Essa grata honra De hoje estar aqui Vendendo Nelore É isso aí É isso aí Olha lá Lote número 97 Fechando a nossa participação Aqui dentro do Bom Dia Produtor Seiscentos Seiscentos reais Na parcela Pode voltar para cá Para a gente fechar aqui A nossa participação Lembrando a vocês Que esse De Olho na Fazenda Nelore Três Irmãos Vai até a próxima Quinta-feira Então nós teremos Muito mais Apresentações Para vocês ainda Eu gostaria de lembrar Vocês que nós Voltaremos Dentro da programação Do canal do Boi A nossa próxima participação É às 14 horas e 5 minutos Horário de Brasília Então deixo aqui o convite Para você que está nos acompanhando Você que ainda não confirmou Seu lote Você que está analisando aí Então às 14 horas e 5 minutos Nós voltamos aqui Do Parque de Exposições Balduíno Maficone Com mais um De Olho na Fazenda Nelore Três Irmãos Vinícius, meu querido É com você aí Em Campo Grande Toca daí Que a gente vai continuar aqui Na expectativa Por essa grande oferta Aqui do Nelore Três Irmãos Um abraço para você Valeu Obrigado pela participação Um abraço para todos vocês aí Participando com a gente No Bom Dia Produtor Bons negócios Pelas lentes do SBA Obrigado pela sua companhia Nessa terça-feira Desejo para você um ótimo dia Amanhã a gente está de volta 7h15 horário de Brasília Um abraço Tchau, tchau